então eu vou eu vou cortar refilar esse pedaço aqui até nessa marca aqui ó tá então essa haste aqui vai sair eu calculei aqui ó para cortar errente né fixei a esmerilhadeira travei ela para ela não escapar e com calma vou cortar aí eu vou cortar agora e aí a gente volta aqui ó pessoal eu já cortei a haste ou seja essa lateral né da da forma ela ficou assim ó tá então isso aqui vai entrar na pizza ou vai despejar a pizza agora tem uma panela velha aqui é bem velha viu gente mas o que que eu faço eu guardo essas coisas que dá para aproveitar o cabo eu vou tirar esse cabo que tá aqui e colocar ele aqui aqui no centro da dela tá eu vou tirar ele já a gente já volta aqui tá bom ó tirei o cabo tá agora eu vou colocar aqui ó tá vendo a marcação dos furos ó vou furar aí e vou arrebitar tá bom quem disse que panela velha não tem jeito aí ó tá bom pessoal ficou assim ó tá então eu cortei né do meio para trás deixei né e do meio para frente eu tirei a borda tá ela é uma assadeira para pizza mesmo né eu comprei no mercado livre vou deixar o link na descrição então aí eu tirei né vocês viram lá que eu tirei a o cabo da frigideira velha né ou seja panela velha vai fazer comida boa né nós vamos usar para colocar e tirar a pizza do forno fazer um teste depois né com a nossa massa embora ela seja um material fino mas eu eu percebi aqui que mesmo ela ela dando uma curvadinha deixa eu pôr aqui ó ó tá vendo eu vou mesmo eu fazendo assim ó é legal que ela vai deixar a pizza né enfim vamos fazer um teste fica bom eu economizei aí 170 reais né eu paguei acho que vinte e cinco reais dessa forma né então um cabinho velho então a gente vai pôr no forno e tirar né e ela tem 30 de diâmetro né eu costumo fazer as pizza aqui nesse forno que eu fiz eu vou deixar na descrição como que eu fiz esse forno tá então ela vai encaixar lá dentro certinho tá e é só para deixar e retirar certo Oi pessoal eu fiz essa daqui ó de fornear com uma panela velha que eu tinha uma assadeira velha tá se alguém quiser o molde dela eu tenho é ficou chique ela forneia legal né também não precisei comprar bem que vocês podem ver que a assadeira era tão velha que é cheio de amassadinho mas para uso aqui vai ficou perfeita tá bom se eu vou deixar o link do vídeo de como eu fiz essa tá bom e o link do vídeo do meu forno aí se vocês quiserem fazer fazer então ficou show de bola é um cabinho para não esquentar a mão anatômico beleza vou fazer a pizza agora para gente ver como vai ficar se ela vai realmente superar minhas expectativas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto